Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos aqui ao canal Leandro Ibov. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal, ative as notificações, se inscreva no canal. Você que está no canal principal, se inscreva no meu canal alternativo, porque lá o YouTube valoriza mais e tem vídeos exclusivos só daquele canal. Se inscreva lá, por favor, para ajudar, porque ele se tornará o canal principal. Cursos, treinamentos, com uma metodologia comprovada que funciona, grupo secreto de sinais com sinais para holding de longo prazo em criptomoedas e para todos os outros mercados de sinais de trade, entre em contato comigo, links na descrição. Vamos lá então, para a nossa projeção semanal para os principais mercados e ativos. Bitcoin, Nano e outras criptomoedas, projeção do diário, suporte rumo a formar tendência de alta no diário, ajudada pela projeção do semanal de iniciar onda 3 do fractal, porque fará um fractal lá no semanal, uma tendência de alta, com 5 ondas pelo menos, em tendência de alta grande e provável. Então, a gente tem aqui o semanal, ocorreu em resumo do Bitcoin um sinal Eagle, aleandrinho ciclos do Bitcoin. Vários pontos de ciclo do Bitcoin, um monte de guru projetou e dançou, errou. Então, os ciclos do Bitcoin, padrões que ocorrem nos ciclos de Bitcoin, tem que ter validação de outros fundamentos, outros parâmetros técnicos de projeções para movimentação do preço. Então, geralmente, quando a minha técnica diz que vai subir, uma parte do ciclo do Bitcoin está ocorrendo e é validada pela minha técnica, pela minha estratégia. Então, confio na minha técnica e esse fundo aqui eu acertei, sem ver ciclo nenhum do Bitcoin. Foi a minha técnica pura, gráfica para médio prazo, que acertou isso. Então, temos um sinal Eagle aqui no Bitcoin, probabilidade de 80%. A primeira onda já fez, tem a chance de fazer a terceira e a quinta onda. Se tiver força na quinta onda, tende a bombar a sétima e por aí vai, se a força continuar. Só saberei quando chegar na onda 5. Medida operacional para longo prazo no Bitcoin, que tem custo-benefício ruim, ou seja, vai bater nos 100 dólares o Bitcoin, então você vai ganhar pouco dinheiro. Para a proteção de capital contra a quebra dos bancos, tudo bem, você pode colocar bastante. Esse objetivo é se proteger e o Bitcoin realmente funciona. Para especular e ganhar dinheiro com o alvo futuro, o alvo do Bitcoin inicialmente é 100 mil. O alvo dele, depois dos 100 mil ele vai ter dificuldade para subir. Então, tem custo-benefício investir em outras criptomoedas que tenham fundamentos até melhores do que o Bitcoin. No meu grupo Secreto de Sinais, tem lá a carteira de longo prazo para criptomoedas. Tem as criptomoedas lá que são melhores do que o Bitcoin, que estão mais baratas e podem render 10 mil ou mais por cento. Muito mais do que o Bitcoin. O Bitcoin, fizemos isso no passado, com muitas altcoins e tokens, e tendemos a continuar fazendo. Mas o Bitcoin está na carteira também, é opcional você estar comprando ele. Certo? Então, essas moedas que têm fundamentos, compra, ativada, tem as criptomoedas de alto risco, está lá na criptocarteira do grupo Secreto de Sinais também. Tem que colocar menos dinheiro, algumas você coloca mais, outras você coloca menos. Então, tem todo um gerenciamento de risco. Não é sair comprando qualquer moeda, porque o Bitcoin está dando sinal de compra. Mas muitas altcoins e tokens tendem a valorizar os mil por cento, assim como a Nano, que está com um dólar, o valor, menos de um dólar o valor da Nano, barateou de novo para setenta centavos, né? A Nano, né? Então, está aí, setenta e um centavos a Nano, né? Isso aqui é um gráfico curto, tá? Mas teve um período no passado, ela explodiu os mil por cento que eu alertei, zeramos o risco, conseguiu minha operação pública, Sinais da Nano ativado publicamente, eu divulgo de graça a Nano aí para você, para te ajudar a lucrar com ela também. Alvo oitocentos dólares, mas tende, antes disso, a alcançar os mil por cento, e você zera o risco na Nano. Outras altcoins e tokens com fundamentos também está ativado, compra para longo prazo nela. Bom, então a gente tem aí um mercado positivo, a gente vê o mercado positivo, mas a gente tem algo lamentável, que é esse lixo chamado PEP, que é um meme coin. Nano, meu amigo, você vai lá, testa a Nano, vamos pegar a Litecoin, quem não gosta de Nano, pega a Litecoin, que é igual ao Bitcoin, Litecoin, descentralizado igual ao Bitcoin, tem mineração e tem uma velocidade absurda e taxa ridícula, Litecoin. Esse lixo aqui dessa PEP está aí na posição 50, eu acho, sei lá. Deixa eu ver onde que ela está, essa porcaria aqui. Olha lá, posição, cara, é ridículo isso aqui. Cadê? Posição 67, PEP, um meme coin, um lixo, com 391 trilhões, é, bilhões, né, aqui. Milhões, bilhões, trilhões aqui de unidades. A Nano, 140 mil, mais, 120, 140 mil, 120 mil unidades, agora, milhões de unidades, agora não me lembro direito. Kipto moeda é um relâmpago, funciona numa velocidade absurda, não custa nada, não tem taxa, não tem nada. Mas temos a Litecoin também, que é parecida com o Bitcoin. AutoCoin, quem não gosta da Nano, quem é emburrado com o Nano. Era para essas AutoCoin estar recebendo muito dinheiro, ao invés desse lixo, mas isso aqui é manipulação de corretoras grandes e que fazem essa canalícia, porque esse lixo chegar nessa posição é manipulação do mercado. Infelizmente, esse mercado funciona desse jeito. No longo prazo, isso aqui tende a virar pó. O Dow Jones, pessoal, e bolsas mundiais. Sinal Eagle de compra ativado para médio prazo, desenvolver tendência de alta, de médio prazo, né, no semanal. Resistência importante ainda não foi quebrada. Tem esses erros de português aí, pessoal, porque não tem edição de vídeo aqui não, é análise, eu escrevo uma vez só na velocidade muito rápida, que eu digito muito rápido, mas eu nem corrijo, cara, porque não dá tempo e ponto final. A informação aqui é de qualidade, mas, infelizmente, fazer um trabalho assim, rebuscado assim, infelizmente não dá, não. Olha só, porque eu também estudo o mercado financeiro em geral, executo operações ali, não dá, então, para ficar trabalhando com vídeo de maneira, assim, de altíssima qualidade, tá? Então, a gente tem aqui no Dow Jones a mesma situação de antes, né, semana passada, sinal Eagle ativado, Eagle long, né, que tem 80% de probabilidade de fazer aquele fractal, com a onda 1, 3 e 5, tá? Chegou na 5, tem probabilidade de bombar mais. Ah, Leandro, você vai falar sobre a recessão dos Estados Unidos, você está falando que o Dow Jones vai bombar? É a probabilidade e a psicologia que o mercado apresenta. O mercado, ele pode indicar que vai tudo colapsar, mas se a psicologia do mercado, decifrável, através do preço, denotar que fará o movimento contrário, tende a fazer o movimento contrário. Exemplo disso, 1945, recessão pós-guerra, segunda guerra mundial, mundo inteiro arrebentado financeiramente, as bolsas explodiram. A psicologia do mercado, naquele momento, indicava isso. E as ações que tinham fundamentos, estavam dando oportunidade, custando uma barganha, custando uma pechincha. Certo? Então, mesmo que tudo indique que vai colapsar, pode ser uma grande oportunidade no mercado financeiro. E não é só o Bitcoin e criptomoedas que tendem a bombar com a fuga do dinheiro das pessoas para o banco. As pessoas tendem a diversificar pegando o dinheiro delas, jogando para a criptomoedas, o Bitcoin vai receber bastante dinheiro, então ele tende a bombar bastante, mas também ações. Porque se os bancos quebrarem, as ações tendem a cair ali, tendem a sofrer com crises, mas a situação é mais crítica se o seu dinheiro estiver no banco e o banco quebrar. Por enquanto, o governo americano está dando lá o dinheiro, cobrindo a quebra dos bancos, aparentemente, mas não sabemos até quando isso vai durar. Então, o Dow Jones tende a subir a ações que têm fundamentos para longo prazo, compra ativada para longo prazo, principalmente nesse momento de congestão, e se o mercado bombar mesmo, você já se posicionou durante a crise, durante a queda das ações. Agora, mesmo que as ações valorizem, a AVE tende a ter um colapso no dólar, então você tende a perder com câmbio. Se você é brasileiro e está investindo nos Estados Unidos, o dólar tende a desvalorizar a médio e longo prazo, inclusive, que eu já vou mostrar daqui a pouco porquê. O ouro, pessoal, outro ponto de fuga, para as pessoas tirarem o dinheiro dos bancos lá, nos bancos americanos, nos bancos da Europa, e em todo lugar do mundo, as pessoas tendem também a comprar ouro, fugir para o ouro. Antes de toda essa crise mais de bancos, avante, quebrando, a psicologia do ouro já mostrou que o mercado estava com pressão compradora para subir, eu alertei antes e já aconteceu a explosão, mostrando que graficamente, a médio prazo, você consegue acertar grandes tendências. Eu faço isso direto aqui no canal. Depois vem os fatos justificando por que subiu. Quem não é profissional e não sabe se antecipar o mercado, compra na notícia. Mas, cara, eu e outros profissionais executam as compras ou executam os sinais bem antes. Então, o gráfico funciona assim, só que você tem que saber mexer. Não é fácil. Quem faz o meu curso, quem aprendeu no meu curso, o meu método, consegue lidar com o gráfico se aprendeu, porque tem que ralar para aprender, não é fácil aprender. Então, correção avante no ouro. Está aparecendo candles de indefinição lá. O Davi atende a ser bear trap para continuar a rally intenso de alta. Fuga do dinheiro dos bancos tende a ir para ouro e criptomoedas. Ações tendem a receber grano também, conforme eu falei para vocês. Então tá aí, pessoal. O ouro, ele deu sinal eagle aqui. Ele deu um sinal eagle aqui. Fez a onda 1, 2, está na terceira. A terceira deveria ser maior, tá? Pela projeção da primeira onda, esse fundo aqui, ao ter rompido esse topo, já caracterizou a terceira onda aqui. E ela deveria ser maior. Então, assim, existe já a onda 3 estabelecida. Mas, candles de indefinição está ocorrendo. Nós temos também uma característica, o quê? De sombra somente ter rompido. E os copos dos outros candles, dos candles das duas últimas, da semana atual e das duas últimas semanas passadas, somente a sombra rompeu esse topo. Isso caracteriza um alerta de formação de resistência aqui. Então, embora o alvo fosse mais lá em cima, talvez fale, mas não quer dizer que a tendência vai parar. A probabilidade, pela indefinição que se apresenta aqui, é corrigir, mas é um pit stop para bombar de novo. Embora essa onda 3 aqui seja pequena e falhou em atingir o alvo, que é muito maior. Tá? Então, a probabilidade é fazer a quinta onda e a tendência do ouro segue avante para subir mais. Então, se ocorrer essa correção, quem é trader, pelo meu método, vai saber que em gráficos menores, gráfico de 4 horas, gráfico de ar, terá pontos de compra ali provável. Você pode estar se arriscando comprado, alavancado, se o manejo de risco permitir, visto que o semanal já tem a probabilidade de fazer a quinta onda e bombar. Então, se lá nos gráficos inferiores der sinal de compra, você vai estar seguindo o gráfico pai, o gráfico mais forte que é o semanal, você vai poder fazer trades, trades ou um trade muito excepcional que vai valorizar bastante. Tá? Você que não usa a minha estratégia, não fez o meu curso ainda, ou não vai fazer, isso é uma opção sua, tenha essas coordenadas para te ajudar a tomar a decisão de trades com o seu método, ou caso você esteja fazendo alguns estudos, você pode também estar fazendo operações ao vivo ali para testar, etc. Agora no Forex, pessoal, sabendo que existe essa possibilidade de desdolarização, crise americana de recessão extrema, bancos que tendem a quebrar nos Estados Unidos, dólar americano tende a desabar. Stablecoins em dólar americano tendem a colapsar. Eu sempre fui entusiasta das stablecoins, mas não existe stablecoin segura. Não existe stablecoin segura, nem DAI, nem nada. Nem descentralizada, de fato, existe. E, infelizmente, não tem como deixar o seu capital estabilizado em dólar. Quem estiver em stablecoins fazendo trade em criptomoedas, infelizmente, né? Se o dólar colapsar, as stablecoins tendem a se arruinar também. Então, cuidado. Criptomoedas, hoje em dia, nessa situação, muito mais dinheiro em hold do que fazer trade. Porque as stablecoins tendem a colapsar. Então, use, como a moeda fiat mais forte é o franco suíço, a médio prazo, que já bombou muito mais do que o dólar americano, a sua conta de Forex é ideal que esteja em franco suíço. Você está com conta de Forex em dólar? Troca para o franco suíço. Entra em contato com a corretora lá de Forex para você fazer isso, tá? Correção semanal, Omar Obozu, no euro dólar, tá? O euro contra o dólar. Culminou em enfraquecimento da tendência de alta de médio prazo, mas ainda permanece com tendência de alta vigente. Então, está acontecendo o seguinte aqui no euro dólar. Então, o que aconteceu, pessoal? Eu alertei que o euro dólar entrou em tendência de alta, a probabilidade era... Como não tem sinal eagle long de compra para fazer aquele fractal gigante de tendência de alta grande e forte, a probabilidade era de 60% de fazer uma tendência de alta, só que tenderia a ser congestionado ou sem força, não tem como saber a força. Então, o seu risco por você não ter essa informação da força e probabilidade alta de formar uma grande tendência de alta, você teria, por precaução, prevenção no gerenciamento de risco, se arriscar menos no euro dólar comprado. E durante essa correção, o indicador aqui, o ADX, ele fez o padrão, quem faz o meu curso sabe, não tem como explicar aqui, de enfraquecimento da tendência de alta. Então, está em tendência de alta, mas enfraquecida. O suporte que sustenta a tendência de alta do euro contra o dólar, está aqui, não rompeu. Está mais ou menos nessa região aqui, que é cerca aqui de 1.0848, não, 1.0808, 1.0808, que é a região de suporte que sustenta a tendência de alta do euro dólar. E o euro, portanto, ele tende a parar por aqui e ainda a probabilidade é grande de fazer uma tendência de alta maior. Principalmente por conta dessa probabilidade de ter um colapso enorme nos bancos americanos, recessão ser bem progredida nos Estados Unidos, ter aí a questão do calote, que os Estados Unidos tendem a dar calote em junho. Então, tudo isso tende a contribuir para que várias moedas fiat subam em relação ao dólar americano. E o euro não é diferente. Mas eu não tenho uma psicologia do mercado clara aqui indicando força extrema de rali de alta. Então, você tem que se arriscar comprado no euro com os devidos cuidados. O yuan, né, ele não perdeu a tendência contra o yuan. O dólar americano não perdeu a tendência de alta contra o yuan. O dólar americano está ainda em tendência de alta contra o yuan chinês. Então, muita gente faz food, ah, os bancos americanos vão quebrar, coloca todo o seu dinheiro em yuan. Negativo. Franco suíço é melhor. Franco suíço continua sendo melhor. depois que tiveram um sinal claro de que o yuan está forte, daí sim a gente poderia usar o yuan, mas usar a moeda chinesa é complicado, viu? Porque é um país bem complicado ali. A questão ali de controle da população deles e tem uma ditadura clara ali financeira na China. Tanto financeira como pessoal e é complicado usar a moeda deles também. nenhuma moeda fiat do mundo é segura, só as criptomoedas mesmo aqui que são seguras, que são descentralizadas. O Ibovespa, pessoal, surpreendeu fazendo um pivô de alta semanal e ele ameaça esse pivô de alta que foi feito, ameaça a resistência da tendência de baixa do semanal. Então, estava em tendência de baixa, está ameaçando a tendência de baixa semanal. Eu tinha alertado ações que tem fundamentos, ações para investimentos, eu tinha alertado. Compra em cada fundo. Aquilo que tem fundamentos pode bombar com essa crise. Muitas bolsas podem bombar, a bolsa brasileira também não é diferente. Então, em cada fundo, embora fosse fazer mais fundos, embora a probabilidade é ainda fazer mais fundos, compra no fundo que está barato. porque você não se importa com a oscilação, você se importa com o valor futuro. Você está comprando barato, tente a mil por cento lá no futuro, dois mil por cento no futuro, e você vai ganhar. Então, não importa se cair cinquenta por cento ou trinta por cento. O importante é pagar barato e quanto mais barato, melhor. Então, ele tende a ser um bull trap, essa pivô de alta, porque existe o sinal eagle short, não é long não, é sinal de short, eu escrevi errado aqui, que é de queda, ele ainda está ativado com probabilidade de oitenta por cento de fazer pelo menos mais uma onda de baixa na tendência de baixa atual. Então, o que acontece? Nós temos um sinal eagle aqui ativado, um eagle vespo, ele só vai desativar, se houver um rompimento legítimo aqui, aliás, aqui, teria que romper aqui, mas aqui talvez, dependendo da configuração que faça no preço, vai desativar esse sinal eagle. Fez a primeira onda, acertei, a terceira onda, também acertei, agora nós estamos aqui, uma correção, um pivô de alta, ameaçando a resistência que sustenta, a tendência de baixa do Bovespa, que é nessa região aqui, por volta dos 108.695, né, 108.700, aí, arredondado. então, a probabilidade é romper esse fundo aqui, voltar e romper esse fundo. Mas como esse fez pivô de alta, temos uma tendência de baixa, faz um pivô de alta, mas a tendência de baixa tem mais força. Então, quando faz um pivô de alta numa tendência de baixa atual, principalmente quando tem a probabilidade de fazer a onda 5, a estimativa é congestionar, enrolar um pouco, antes de fazer um novo fundo. ações que tem fundamentos, ações que tem preço justo, bom, pode estar comprando para longo prazo, usando o método fundamentalista Benjamin Graham, quem fez o meu curso, ou quem vai fazer o meu curso de análise fundamentalista, pode estar utilizando essas técnicas agora, comprando ações para longo prazo, que tem fundamentos e que estão baratas frente ao valor futuro, considerando a situação atual, tá? E agora, pessoal, vamos aqui às notícias, né, risco de calote dos Estados Unidos, o CBO projeta que se o limite da dívida permanecer inalterado, né, há um risco significativo de que em algum momento, nas duas primeiras semanas de junho, então nós estamos em maio, junho tá vindo aí daqui a um mês, aqui a uns 30 dias mais ou menos, daqui a duas semanas, começar junho, nas duas primeiras semanas de junho, o governo não será mais capaz de pagar todas as suas obrigações, então ele tá ficando sem reserva, né, imprimiu dinheiro, pandemia, tal, e a situação dos Estados Unidos ficou realmente comprometida, saiu de controle, né, o controle financeiro que o governo americano tinha, começou a sair de controle, literalmente, e as pessoas, meus amigos, que usam cartão de crédito, aqui você tem vários serviços, né, restaurante, você tem a, restaurante, você tem aqui linhas aéreas, né, salão, acho que é salão de beleza, algo do tipo aí, roupas, e por aí vai, tá, tá diminuindo, cara, né, o gasto com crédito, ou seja, bancos não estão dando crédito, porque estão com medo de levarem calote, já estão com risco de quebrar, as pessoas já estão querendo tirar o dinheiro dos bancos, com medo do banco quebrar, e elas não perderem todo o dinheiro delas, e as pessoas também não querem gastar dinheiro, porque estão com medo de não conseguir pagar e se enrolar e se prejudicar financeiramente por muito tempo ou pra sempre, sei lá, então as pessoas estão com medo de gastar dinheiro nos Estados Unidos que é um país de primeiro mundo, um país que está ali no topo financeiro a nível mundial, ou pelo menos é um dos principais, tanto que a reserva mundial ali de fiat principal que se usa é o dólar americano, tem o sistema SWIFT lá que é dos Estados Unidos, ele de certa forma controla, então você tem os serviços diminuindo, ou as pessoas estão gastando menos com crédito, aqui você vê o crédito aqui claramente caindo, por quê? As pessoas não estão conseguindo crédito ou não estão usando o seu crédito, né, e daí é um efeito cascata, ou seja, a empresa de cartão de crédito vai tendo prejuízo, porque ela não vai recebendo taxas dos gastos que as pessoas têm, quando você gasta o seu cartão de crédito na lojinha lá, mesmo que você não pague taxa nenhuma, a loja para vender um produto para você, onde ela passa o cartão de crédito, um percentual do preço do produto que ela vendeu para você vai para a empresa de cartão de crédito, então as pessoas estão evitando usar cartão, etc, de emprestado e o prejuízo está correndo solto, então a gente está vendo claramente indício de recessão plena acontecendo nos Estados Unidos, mas não é só nos Estados Unidos, aqui no Brasil também está ocorrendo isso, né, as pessoas não estão falando muito, mas isso também está acontecendo no Brasil, com relação a cartão de crédito pelo menos, e os bancos também estão com crise, não estão falando aí, não estão alarmando, mas estão com crise sim, tá, muitos bancos, agora a gente tem algumas notícias importantes, nós temos aqui o Joachim Miller, que era abraço direito do George Soros, se eu me lembro bem, né, e daí hoje ele tem o seu próprio fundo de investimentos, e ele alertando que vamos ter aí um grande problema, um grande colapso nos Estados Unidos, então a gente está falando do Joachim Miller, Stalin Joachim Miller, não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, mas é um grande nome, uma grande lenda da parte tanto de especulação como investimentos na área aí dos mega investidores, ele é um, uma grande lenda que nós devemos seguir, nós devemos aprender com ele, e ele está fazendo essa projeção, e tem todos esses sinais claros aí que eu mostrei para vocês, contra fatos, não argumentos, vejam o que está acontecendo, tá, e vamos tomar os devidos cuidados, cuidado, você que é trader em triptomoedas e está em stablecoins, o dólar tende a colapsar, e o seu dinheiro que está lá paradinho na exchange para fazer trade, vai se arrebentar todo, né, e é triste porque eu gostaria de ter as stablecoins disponíveis, né, mas é difícil, é uma situação difícil ficar em stablecoins. Aqui você tem na Argentina, pessoal, mais de 50% dos argentinos, eles recebem planos sociais, é uma espécie de bolsa família lá para uma certa quantidade de gente para receber ajuda de graça, então o cara vai receber um dinheiro de graça, e os outros 50% dos argentinos estão pagando essa festa aí, claro que as pessoas precisam de ajuda, mas tem que ter um limite nisso, no Brasil existe o bolsa família aí, o auxílio Brasil, na época do Bolsonaro foi auxílio Brasil, do Lula está tendo esse bolsa família de novo, não sei se mudou o nome, enfim, mas é a ajuda lá, o easy money para todo mundo lá, ou para, onde não é para todo mundo, mas quem não precisa consegue pegar e fica por isso mesmo, ninguém é preso, etc, né, a inflação na Argentina está arrebentando todo mundo lá, né, a, enfim, os argentinos não estão com, quem, quem é, quem tinha preso argentino e era milionário, o cara virou pobre, o cara virou um favelado, literalmente, né, virou um, ao pérrimo mesmo, o cara se arrebentou, o dinheiro do cara, não vale nada na Argentina, e isso, sem dúvida, é uma das causas, tá, porque para ganhar, os políticos, para ganhar votos, etc, eles ficam dando aí, as esmolas, para as pessoas, e as pessoas acham, ah, tudo bem, estou ganhando aqui minha graninha para me ajudar, mas no longo prazo, todo mundo se arruina, ok, então, mais de 50% dos argentinos recebem esses benefícios, no Brasil é menos, eu acho, não é 50% de todos os brasileiros que recebem bolsa família, não, acho que não, mas na Argentina, é mais de 50% que recebe o bolsa família argentino lá, e o país está um caco, tá, um colapso total, quem era bilionário em peso argentino, virou, um, mendigo, o cara se lascou, né, e está aí o nosso amigo Elon Musk, né, incentivando tirar o dinheiro dos bancos, então, quer dizer, ele provavelmente já colocou seu dinheiro em criptomoedas, colocou seu dinheiro em bitcoin, e colocou, tem, provavelmente, como se trata do Elon Musk, deve ter comprado um monte de barra de ouro lá, prata, tudo certo, deve ter deixado na casa dele, e deve ter um monte de cofre lá, para guardar a grana em espécie dele lá, ele deve ter trocado o dólar por outras moedas fiat, porque ele também tem consciência de que o dólar americano tende a colapsar, então, essa é a, então a gente tem aqui, um grande mega bilionário aí, tomando as devidas providências, e incentivando as pessoas a tirarem o dinheiro dos bancos, por quê? Porque a situação é crítica, e vai ser um efeito, tende a ser um efeito cascado dos Estados Unidos, e arrebentar o mundo inteiro, ah, Leandro, então, você indica nessa crise absurda, investir no mercado de ações, também, no mercado de ações, e principalmente no de criptomoedas, porque criptomoedas e ouro também, mas principalmente criptomoedas, porque é mais fácil, tem mais legitimidade e portabilidade as criptomoedas, não é igual o ouro que você tem que transportar, e você com as criptomoedas, você tem literalmente um banco descentralizado nas suas mãos, um sistema de um banco descentralizado, da qual ninguém toma o dinheiro de vocês, então, por isso que eu falo, muito dinheiro tende a ir para o Bitcoin, criptomoedas descentralizadas, altcoins e tokens que tem fundamentos e são melhores do que o Bitcoin, vão bombar 10 mil por cento ou mais no longo prazo, tende, então você tem que se posicionar, nem que seja uma merreca ali, era para ter comprado antes, era para ter comprado antes, eu alertei aqui no canal, mas as pessoas, só depois que sobe um monte, que elas querem comprar, então pessoal, quem quer fazer o meu curso, meu treinamento, tanto curso de trade, quanto curso de análise fundamentalista, tanto para criptomoedas, como ações, forex, mercado futuro, entre em contato comigo, links na descrição, grupo secreto de sinais, você segue o sinal de trade, de holding para longo prazo, para criptomoedas, e de trade para todos esses mercados, que vocês estão vindo aí, é de graça para quem faz meus cursos, quem não faz o curso, pode comprar separado, por apenas, menos de 19 mensais, você entra, para esse grupo secreto, relatório todos os dias, posts ali, muitos dias, exclusivo, para quem é assinante do grupo, vou ficar por aqui, obrigado pela audiência de todos, até mais.